Governador, o presidente Lula vem a Minas no próximo dia 27, vai passar por Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana. O senhor vai recebê-lo? Como é que está a relação com o governo federal, apesar das divergências que são naturais na política? Bom, a nossa relação sempre foi uma relação republicana de respeito. O presidente ainda não teve a oportunidade de estar em Minas Gerais. Se ele estiver em Minas, e lógico, se eu for convidado pelo cerimonial dele, pela equipe dele, a estar presente, com toda certeza farei isso com o maior prazer para mostrar que o governo federal é e sempre será bem recebido em Minas Gerais. Diferenças no modo de agir, todos nós temos. Até entre marido e mulher tem diferença. Imagina entre pessoas que pouco se conhecem. Mas respeito o presidente pelo cargo dele, apesar de discordar muito dessa maneira de conduzir, que não tem muita responsabilidade com gastos. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito econômica e acho que todo governo tem que ser econômico, porque caso contrário, você está mandando a conta para o povo pagar e o povo já está farto de pagar imposto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.